Boa tarde, crianças lindas. Tudo bem? Vamos dar o início a mais uma semana de aulas. Então, peguem o livro Letra Ar, página 35. O do Mascotinho Roxo, lembra? Já estou adiantando aqui para a probia. Querem que eu chame ela? Probia, probia. Já vai, Corujito. Só estou me arrumando aqui. Seus alunos já estão aqui. Eu já estou indo, professor Corujito. Venha logo, venha logo. Oi, professor Corujito. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, tá? Por fazer companhia para os meus alunos. Tchau, até mais. Tchau, criouçoda. Boa tarde, turminha. Tudo bem? O professor Corujito veio fazer uma visita para vocês novamente. Então, eu escutei de longe que ele já estava adiantando para mim, né? Falando que página era, que era do letrar Mascotinho Roxo. Como nós estamos vendo a história do biscoito de gengibre, nós estamos vendo bastante utensílios, bastante assuntos sobre cozinha, culinária, né? E agora a gente vai conhecer alguns utensílios de cozinha. Eu sei que tem gente aí que conhece bastante, né? Que às vezes está ajudando a mamãe, sempre olhando. Quando a mamãe está preparando algum alimento diferente, uma receita legal. Eu sei que tem criança que gosta de acompanhar. Vamos lá? Nós vamos conhecer todos, mas vocês vão circular somente aqueles que vocês já conhecem, tá? Mas vamos falar de todos. A forma. Normalmente, para fazer um bolo, mas também dá para a gente fazer um assado, uma carne, né? De forno. Então, essa é a forma. Batedor de ovos. Também recebe o nome de fuê. É bom porque ele deixa a massa bem levinha. Esse aqui é o espremedor de batatas. Né? Para fazer tipo um purê. Para espremer as batatas. Pincel. Esse pincel serve para untar a forma, para passar manteiga na forma ou óleo, para deixar fácil de desenformar depois. Prato, né? Que todo mundo já conhece. Tanto serve para se alimentar, como para colocar, às vezes, um bolo em cima, um pudim. Copo medidor. Copo medidor. Aqui, ó. Ele tem várias medidas. E dependendo do copo, ele também tem o peso também. Quanto que equivale o peso de cada ingrediente. Esse é outro tipo de forma. Normalmente, as pessoas fazem pudim nesse daqui. Tá? E tem um furo no meio, assim, ó. Ralador. Serve para ralar queijo. E outros ingredientes um pouquinho mais duros. Algumas especiarias também. Alguns temperos. Tem gente que rala aqui. Balança. Quando você vai fazer uma receita, dependendo do que for, precisa estar bem certinho a quantidade dos ingredientes. E tem gente que prefere pesar os ingredientes. Então, por isso que a balança também faz parte do utensílio de cozinha. Cortador. Serve até cortar pizza também. Mas pode cortar uma massa. Massa de biscoito. Né? De pãozinho. Forminhas. Essas forminhas aqui podem ser tanto de docinho de festa, né? Brigadeiro. Cajuzinho. Beijinho. Ou para cupcakes também. Se elas forem um pouquinho maiores. Rolo de macarrão. Serve para... Abrir uma massa, né? Que foi sovada normalmente a um pão. Um pão doce. É uma massa que foi sovada. Que foi amassada. Batedeira. Serve para misturar os ingredientes. Normalmente é para fazer um bolo. Mas dependendo da batedeira, ela tem umas pazinhas fortes que serve também para sovar a massa de pão. Mas não são todas as batedeiras que tem essas pazinhas. Normalmente tem uma pazinha mais simples que é só para fazer a massa do bolo. Espátula. Normalmente você vai querer tirar alguma coisa que está na forma para não quebrar. Você pega com a espátula para retirar delicadamente. O liquidificador. Liquidificador praticamente todo mundo conhece, né? Serve também para fazer receitas. Tem bolos que dá para fazer aqui com o liquidificador. Torta de pudim ou fazer uma vitamina ou um suco. Tá bom? Tábua de corte. Normalmente a pessoa usa isso aqui na cozinha para apoiar, para cortar alguns ingredientes. E aqui embaixo, bacia. Para colocar às vezes o ingrediente, alguma coisa que precisa deixar descansando, reservado de lado. Pode pôr nas bacias, separar os ingredientes em várias bacias também. Espremedor de alho. Ao invés de cortar com a faca, tem gente que prefere espremer o alho assim. Peneira. Para peneirar vários ingredientes. Principalmente os secos, né? Que são farinha, açúcar, amido de milho. E dizem que quando a gente prepara um bolo, é importante peneirar a farinha. Para tirar qualquer pedacinho mais durinho que ficou no meio. E deixar a farinha bem fofinha. Dizem que é um segredo para o bolo ficar bem levinho, né? Esse é outro tipo de medidor. Lembra do copo aqui? Esse serve para medir grandes quantidades. Duas xícaras de farinha, duas xícaras de açúcar. Esse aqui são porções menores. Então, uma colher de sopa, uma colher de sobremesa, uma colher de café. Então, tem várias medidas. Normalmente, a gente pode usar isso aí. O fermento, coisas que são quantidades menores. Pronto? Vocês vão circular o que vocês já conhecem. Para a outra página. Complete o nome destes objetos que apareceram lá na página anterior. Tem o comecinho aqui. Se você precisar de uma ajuda, além da ajuda da mamãe ou do papai, pode olhar lá naquela página. Mas primeiro tenta fazer um esforço. Tenta ouvir bem o som. Balança. Tá faltando o primeiro pedacinho. Como que será que é essa parte que tá faltando? Ba. Qual dessas sílabas que vai completar essa palavrinha aqui? Ba. Lança. Qual dessas aqui? E aí vocês vão riscando os que já forem usando, tá bom? Então, copo. Tá faltando aqui copo, medidor. A palavra medidor está completa. Copo. Tá faltando o começo da palavra copo. Como que é o copo? Fala bem devagar o som dessa sílaba e depois completa. Liquidificador. Tá faltando o começo. Li. Como que é o li? Aqui. Batedor de ovos. O ba. Outra vez o ba, hein? Mesmo som de balança. Batedor. E se vocês perceberem aqui em cima, tem bastante ba repetido. Então, onde será que a gente vai completar? Batedeiro. Olha, outra vez o ba. Então, prestem atenção. Se vocês já colocaram um bar aqui, vão saber onde que completa outro bar. Aqui embaixo. Medidor. Como que é o me? Como será que é o me? Aqui peneira. Deixa eu subir só mais um pouquinho. Peneira. Deve estar aqui em cima. Peneira. Ralador. Rá. Ralador. Como que é o começo? Rá. Rô. Lô. De macarrão. O ro. Como é o som? Que letrinha que eu preciso para fazer a sílaba ro? E por fim, bacia. Outra vez uma palavrinha começada com ba. Essa ficou fácil, né? Vocês já fizeram lá em cima. Então, aqui vocês vão conseguir completar com bastante facilidade. Vamos para a outra página. E a última de hoje. E a última de hoje. Hora de escrever. Você sabe como usar a cozinha com segurança? Conversem aí com o pessoal de casa. Vão vendo quais são as regras para a gente usar a cozinha com segurança. Aqui já tem algumas dicas, ó. Tenha sempre um adulto por perto. Criança sozinha na cozinha mexendo não dá certo. É muito perigoso. Não mexa em aparelhos elétricos. Pode tomar um choque. Então, sempre um adulto que vai mexer. Não toquem comidas ou utensílios quentes. Fiquem longe de facas, raladores e tesouras. Que a mãozinha de vocês ainda é pequena. E esses utensílios, às vezes, são grandes. E sem querer vocês podem se machucar. Então, um adulto que precisa manusear. Nunca chegue perto do fogão. O fogão é muito perigoso, né? Quando tiver alguma coisa cozinhando, vocês nunca fiquem tão próximo. Avisa a mamãe sempre deixar o cabo da panela pro lado de dentro. Pra ninguém se emboscar. Até pra própria segurança da mamãe, né? Que tá cozinhando. E em sua casa? Tem outras regras para utilizar a cozinha? Converse aí com a família. Registrem outras regras de segurança. Pode ser através de desenho também. Se quiser escrever do ladinho, fique à vontade. Também pode. Mas, se quiser fazer nos desenhos, vai ficar bem bacana. Combinado? Por hoje é só. Tchau. Até a próxima.